E a necessidade de fome foi muito grande, nós passamos muita fome. Eu lembro, quando eu era pequenininha, que a metade da minha casa era feita de papelão, a outra metade era de alvenaria e o banheiro era externo, coberto por palha e tal. E desde muito pequeno, com cinco anos de idade, a necessidade tão grande, minha mãe resolveu dar função para cada irmão. Ficamos só quatro homens e quatro mulheres, o restante morreu por doença, por fome, por passar mal, essas coisas todas de vida. E aí minha mãe resolveu distribuir funções. Então, um caçava lata, o outro vendia verdura, o outro vendia jornal. E eu fiquei também responsável de vender verdura. Então, com cinco anos de idade, a nossa prioridade era trabalhar. Minha mãe nunca incentivou a gente a estudar. Ela ensinou muitas coisas do que ela viveu, do que ela presenciava ali, mas o nosso incentivo maior foi vocês vão trabalhar, senão a gente vai morrer de fome, é muita gente, vocês têm que se virar. E aí foi, com cinco anos de idade, peguei bacia de verdura e fui vender. E aí foi onde eu fui começar a entender essa responsabilidade muito cedo. Uma criança, eu não tive infância, eu não sei o que é aniversário. Eu vim saber o que era aniversário depois que eu entrei na Edisca, que fizeram meu aniversário lá. Mas aí já é uma longa história. Então, minha infância foi muito rodeada de necessidade, muita pobreza, muita miséria. O bairro também não ajudava, né? O Bom Jardim, a minha mãe é uma das primeiras moradora do bairro. Mas também foi uma criança muito feliz. Não tenho nada a reclamar, não.